A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado, meu amigo. Eu não sei o que iria sem você. Bom dia, Camilo. Como passou a noite? Não consegui fechar os olhos. Fiquei pensando todo este tempo que fiquei distante de minha mãe. Não posso fazer isso. Sou amigo de Vilela. Não me importa com Vilela. Ele pode aparecer em qualquer momento. Não se preocupe. Ele teve que sair cedo para o escritório. E só voltará mais tarde. Não se preocupe. Ela é muito discreta. Lembra daquele parque onde nós nos conhecemos? Ele vai ficar bem perto. Ninguém me viu entrando lá. Não se preocupe. Não se preocupe. Ele vai ficar bem perto. Ele vai ficar bem perto de mim. Ele vai ficar bem perto de mim. Vilela, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma visita, tá? É, meu amigo, eu te vou desligar, tá? Te chamo mais tarde, tá? Tchau. Vicky, como que você entrou? O porteiro estava distraído, mas ninguém me viu entrando, não. Fica tranquilo, estava morrendo de saudade de você. Por que sumiu? Eu recebi um bar de mensagem, falando que estava vendendo isso. Não, não, eu estou preocupado, só esse ou esse? Aham. Atenda o celular, só um estódio, gente. Tá maluca? Seu marido está aqui? Sim, maluca por você. Estou completamente apaixonada. Não consigo parar de pensar em você. É seu marido. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL